Ele tem requisitos e imponência de sobra para ganhar os corações dos brasileiros e, além do mais, a proposta feita para ele é que ele chegue no Brasil com muitas tecnologias e com preço atratível. Eu sou Edilson Santos e vou apresentar para vocês o novo SUV compacto da Kia, o novo Kia Celtos. Fala moçada, beleza com vocês? Vamos tocando o reio? É, já foi confirmado para o Brasil o novo Kia Celtos para o meado de 2020 em diante. Você que está pretendendo comprar um SUV em 2020, você também que está pretendendo comprar com perfil PCD, segura as pontas aí que o novo Kia Celtos chegará nas concessionárias do Brasil no meado de 2020 em diante, completíssimo! E para PCD, com certeza será uma das versões mais completas. E os planos da Kia é fazer isso mesmo, pessoal. Basta dar uma olhada no preço do novo Kia Cerato, comparado aos outros modelos de sedãs médio aí, que ele está em uma grande vantagem, com certeza. O novo Kia Celtos também estará aí no mesmo patamar com a grande vantagem contra os seus concorrentes. A sua dianteira tem um design totalmente diferente dos SUVs que a gente já apresentou para vocês aqui no canal. A dianteira tem uma grade frontal e junto com a grade frontal tem uma fita de DRLs ou um filete que segue dos faróis até o centro da grade. O seu conjunto de faróis são em Full LED para a versão mais completa e também os seus faróis de neblina são em LED. Nas lanternas traseiras, a sua iluminação também é em LED. As suas rodas são de 16, 17 e 18 polegadas. Sempre na versão mais completa, ele vem com antena em estilo barbatana de tubarão, rack de teto com versão esportiva e ainda duas cores para a sua carroceria. Uma para o teto e outra para o restante da carroceria. Continuando no seu interior, ele tem uma central multimídia com 10 polegadas e ela é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. E ainda tem função de reprodução de câmeras de 360 graus. No painel de instrumentos do motorista, segundo o site da Kia, tem uma tela TFT de 8 polegadas. E o seu interior tem iluminação em LED, ar-condicionado digital e automático, bancos em couro, aquecidos e ventilados, botão start-stop, chave presencial, teto solar eletrônico, painel revestido em couro, volante multifuncional e isofix para cadeirinha infantil. O seu sistema de segurança conta com controle eletrônico de estabilidade e tração, seis airbags, controle de ponto cego, sensores de pressão nos pneus, piloto automático adaptativo e freio a disco nas quatro rodas. Para suas motorizações, ele terá duas versões de motores. A primeira versão com motor 1.6 turbo, com 177 cavalos de força, a gasolina, e a segunda versão motor aspirado 2.0 litros, com 148 cavalos de força. E o câmbio automático tipo CVT, com sete velocidades. Sobre o seu preço, ele terá uma variação de preço de R$ 70 mil até R$ 100 mil. Galera, quem gostou do nosso trabalho, dê um joinha para nos ajudar. Quando você dá aquele joinha que ajuda bastante o nosso canal, eu agradeço e fico feliz com a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento legal e se inscreva para receber novidades automotivas como essa. Nós estamos homenageando cada estado do nosso Brasil em cada vídeo e hoje nós vamos homenagear o Estadão do Goiás. Alô, meu Goiás! Alô, Centro-Oeste Brasileiro! É nos estados centro-oeste do nosso Brasil que tem o arroz com piqui, o franguinho, caipira com quiabo. Eita, coisa boa, hein? Uma vez eu trouxe de Cuiabá piqui para os nossos amigos aqui do sul e eles perguntaram para mim, como é que se come isso aí, Deus? A gente dá uma mordida? Eu falei, não, não, não dá uma mordida não porque tem espinho. Você tem aqui raspar e comer só a carne do piqui. É isso aí, minha gente, esse é o nosso Goiás, terra do boi gordo, terra sertaneja do nosso Brasil. Que Deus abençoe o Brasil e o Estadão de Goiás. Você também, de outro estado? Deixe aí no seu comentário cidade ou estado de onde você está falando, se você quiser. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a companhia de todos vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau, tchau. Hasta luego. Transcrição e Legendas Pedro Negri